Óleo de arroz emagrece? Olá, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O óleo de arroz é extraído do germem e da casca interna dos grãos do arroz. Ele possui um sabor suave e é muito comum na culinária asiática para frituras, acompanhamentos e saladas. Mas será que o óleo de arroz emagrece e faz bem? Um dos benefícios do óleo de arroz é que ele é rico em vitamina E, além de contar com a presença de ácidos graxos. Alguns pesquisadores afirmam que o óleo de arroz ajuda a reduzir os níveis de colesterol e combate também os radicais livres. O óleo de arroz por si só não emagrece, por se tratar de um óleo como outros óleos. O que ele pode fazer indiretamente é dar mais energia, ajudando nos treinos e atividades do dia a dia. Portanto, assim como outros óleos, seu consumo deve ser moderado. Compartilhe esta informação. Até mais.